Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Um grande dia pra vocês, dia que o Atlético volta a jogar, né? Se eu não tivesse toda a situação do Covid-19, poderia ir no jogo, já que é pertinho aqui de casa, levando em consideração a distância da Arena da Baixada, né? Então certamente é um jogo que eu estaria lá acompanhando e fazendo toda a cobertura pra vocês aqui no 3 pontos. Mas como temos impeditivos, a gente vai ter que fazer cobertura mesmo de casa. E já pensando no jogo contra o Botafogo, é um jogo assim, da mesma maneira que foi contra o Vasco, a gente sabe que vai pegar um adversário fragilizado, um adversário que não vive um bom momento. Mas o que que isso pode desencaminhar pro Atlético, não pensando só na partida especificamente, mas pensando em tabela e pensando no futuro? Pensando em tabela, é um jogo pra gente, acho que se tranquilizar de vez ali, entrar numa zona mais confortável, não olhar pra baixo com nenhum receio, já que o Atlético em alguns momentos da temporada chegou a olhar pra zona de rebaixamento, chegou a frequentar a zona de rebaixamento, né? Então acho que é o jogo da tranquilidade, o jogo do alívio, a gente ainda pega Curitiba, a gente ainda pega Bahia. Então acho que o torcedor atleticano vai realmente ter um final de ano bem relax, já podendo pensar no ano que vem, a diretoria de futebol já podendo olhar pra um planejamento que tem a questão do transfer Burma e pode ser muito bem mais planejado do que foi em 2020. Então essa tranquilidade é muito importante, como também pode dar saltos na tabela, e quem sabe se tudo der certo, se o time ganhar um joguinho ou outro mais complicado, chegar ali numa luta por um G8 e cair uma Libertadores no colo, o Palmeiras tá metendo 3x0 no River, então é um jogo assim pra ganhar. Acho que o Atlético precisa pontuar o máximo possível daqui ao final do campeonato pra ver o que que acontece. Não acho que vai ser algo fácil, uma classificação pra Libertadores, acho que uma Sul-Americana tá de bom tamanho também. Fiz um vídeo ontem falando da coerência do calendário, e acho que disputar uma Sul-Americana é muito coerente pro momento que o Atlético tá, de desenvolver peças, fazer uma boa campanha internacional com esses garotos que estão ali, com os garotos que vão voltar, com os garotos que vão subir, vai dar muito gás pra esses garotos evoluírem. Então, acho que vai ser muito importante você também disputar uma competição mais acessível, começar uma Copa do Brasil desde o começo e ir crescendo ao longo da competição. O Atlético não teve esse direito esse ano, já começou o Flamengo, então você ir crescendo, ganhando confiança, ganhando cancha ao longo da competição também é muito importante. Mas eu queria falar um pouco também sobre estilo de jogo e ofensividade. O Atlético já teve várias facetas em 2020, já tentou fazer um jogo posicional, que é um jogo muito ofensivo, com o Dorival, já fez um losango no meio-campo com o Eduardo Barros, que era uma maneira de controlar e sofrer menos gols. E com o Torre jogando um 4-4-2, que é uma escalação muito mutável. É uma escalação que em algum momento você pode estar jogando uma linha de 5, uma de 3 e outra de 2, super se defendendo, mas também uma escalação que em algum momento você pode estar no 4-2-4, com 4 atacantes. E quando você enfrenta times como o Botafogo e o Vasco, que são times claramente muito frágeis, que vêm fazendo o Campeonato Brasileiro muito fraco, que oferecem muita capacidade de jogo para os seus adversários, dá para pensar assim, dá para fazer algo a mais. O Atlético não precisa ser um time reativo, por exemplo, que foi contra o Bragantino. Eu não vejo problema. Eu especificamente não vejo problema. Se o time se defender bem e for eficiente na frente, está tudo certo. Para mim está tranquilo. Mas eu sei que o torcedor gosta de demais e eu mesmo gosto de demais. Então, como foi contra o Vasco, que o Vasco em vários momentos ofereceu a possibilidade do Atlético ser um time mais ofensivo, contra o Botafogo também vai ter essa possibilidade. E quando você faz em um jogo, você faz em outro, já vira uma rotina, já vira uma construção. Então, esses jogos contra os times mais fracos, o que em um primeiro momento era para a gente se livrar de vez do rebaixamento, pode ser o início de uma construção de um Atlético mais ofensivo e eficiente ofensivamente. Então, eu olho para esse jogo e penso, óbvio, o Atlético tem que pontuar, o Botafogo está desesperado. Mas se eu olho a escalação do Botafogo, é uma escalação muito frágil. É uma escalação que eu acho que permite ousar. Quem sabe tirar o Richard, botar o Cittadinho como volante e botar Cadu e Reinaldo abertos. Quem sabe jogar até com dois atacantes, Bissoli e o Kaiser. Porque se a gente começar o jogo com tudo, começar o jogo e ir lá já fazer um gol, você vai desmontar o adversário, assim como foi o Vasco. E vão acontecer erros atrás de erros em relação ao Botafogo. Então, o que eu estou falando aqui é um jogo muito importante em relação à tabela, é um jogo muito importante em relação à tranquilidade, é um jogo muito importante já pensando no ano que vem. Mas é um jogo muito importante também pensando. Esse Atlético pode mais ofensivamente. Não vamos se contentar com o que a gente tem. Dá para se contentar, mas também dá para oferecer mais. E eu acho que o autor já pensa isso quando ele coloca um Jadson, quando ele tenta botar jogadores mais experientes juntos, que dialogaram muito bem o Dival, o Tecnicão, o Jadson e tudo mais, sabe? E amanhã, mesmo o Botafogo precisando do resultado, mesmo o Botafogo tendo que vir para cima, acredito que a qualidade técnica vai deixar a bola em alguns momentos a mais com o Atlético. Porque às vezes as coisas acontecem naturalmente. Você olha e já vê o Atlético mais com a bola, você olha e já vê o Atlético atacando mais. Então, eu tenho uma expectativa amanhã de ver um Atlético vencendo, principalmente conquistando os três pontos contra um frágil Botafogo, mas também o Atlético mostrando algo a mais e já pensando no futuro, já pensando em alternativas, já pensando em ser um time mais ofensivo e ser um time mais eficiente ofensivamente. Porque o Atlético em vários jogos foi ofensivo, só não conseguiu ter eficiência de botar a bola para dentro. Então, quero ver mais o Necão. Queria ver uma escalação mais ousada, não acredito que vai acontecer, não acho que ele vai abrir mão do Cittadini, mas quem sabe um canizinho, quem sabe um canal aberto. Seria muito legal de ver. E começar o ano bem, né? Começar o ano com vitória, porque seja um 2021 de vários e vários e vários resultados positivos para o nosso furacão. Beleza, rapaziada? Tamo junto, é a noite, viu?